Você não sabe o que tá acontecendo com a minha senhora. Olha que coisa maravilhosa, né? Vai daqui pra mim. Você já resolveu? É, tá linda, né? Olá, meus amigos e amigas. Aqui é Laura e Suas Orquídeas. Olha, eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês hoje. Da minha riqueza. A maior riqueza que eu tenho aqui no meu quintal. Entendeu, minha gente? Olha pra vocês verem como é que tá isso. Tudo de broto e de cake. Que é só o que dá aqui. Aqui é cake, viu? É. Aqui só dá cake. Não dá um broto, não dá uma flor, não. Mas eu tenho umas flores ali que eu tô mais felizinha com elas. Né? Então, minha gente. Eu tô aqui, ó. No meu quintal. Tô aqui no meu quintal, viu? Aqui dentro. Ó, gente. Olha pra vocês verem que riqueza. Não é linda essa pequenininha? Eita, gente. Ó como é que tá isso aqui. Essas assim. Essas daqui, ó. É. Tá vendo? São todas essas pequenininhas que estão aqui. Agora essa aqui floresceu. E eu tô feliz com ela. Né mesmo? Olha pra você ver. Pão bofilo. É. Ó. Gente. Mas eu quero mostrar mesmo pra vocês. É aquilo ali. Olha pra vocês verem. Nunca tive uma orquídea bonita aqui. Que assim, sabe? Porque minhas plantas nunca florescem. Não é linda, gente? Fala pra mim se não é bonito isso daqui. Olha aí. Não é linda? Eu não sei o que que é. Não tem identificação não, entende? Minhas amigas. Não tem identificação dela não. Eu não sei a qual que é. Mas só sei que eu tô amando muito ela. Linda, né? Maravilhosa, não é mesmo? Se eu ponho ela no lugar dela de novo. Porque senão eu acabo deixando ela cair por aqui, né? É. Minha cabeça, minha mão não ajuda. Vocês sabem, eu sou uma pessoa deficiente. Né? Quero mostrar mais pra vocês essa riqueza aí. Não é linda? Muito bonita, não é mesmo, minha gente? Então, tem outra aqui também. Ah, olha aqui pra você ver também quem tá florescendo aqui. Olha. Esse daqui, você tá vendo? Gente, vocês estão vendo esse daqui? É. Ó. É minha... Eu não sei como é que fala isso daqui. Entendeu? Gente, olha, olha, é... Olha aqui. Ela tá linda. Olha como tá de raiz. Gente, ela tá muito bonita, né? E aí, ó. Tá com duas florzinhas aí. É... Pequena, na verdade, né? Mas, pra mim, vocês sabem que isso é uma riqueza. Essa aqui, já tem passado ela pra vocês, né? Muito. Já. Então, minha gente. Deixa um like pra mim. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho espatas por aqui. Vai florescer minhas plantas agora, viu? Vão florescer. Porque tem espata, né? Quando tem espata, tem floração, não é mesmo? Então, mas o que eu quero mesmo é mostrar pra vocês essa riqueza aqui, ó. Essa coisa aqui linda desse jeito. Olha, gente. Meu Deus, tô deixando cair esse negócio aqui. As raízes aqui são todas... Vou pôr ela aqui no chão, né? Pra me mostrar direito pra vocês isso daqui. Olha aí. Acho que é uma laélia, né? Não sei bem o que que é isso, não. Mas vocês sabem. É lindo, né? É. São duas flores bem lindas, né? Que eu gostei muito. Tô gostando muito. É. Tá vendo aqui? Coisa maravilhosa, né? Tô feliz da vida com isso daí. Então, minha gente. E essa minha amarelinha aqui, ó. Esse é o meu... A loja, né? Acho que é a loja. Não sei. Ela é bonitinha. Ela deu uma sisinha pequenininha. É. Mas também ela é muda, né? Muda é assim mesmo, pequenininha. Ela... Quando ela crescer. Então, minhas amigas. Também quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Também eu tô muito, muito, muito satisfeita com elas. Olha pra vocês verem. Como que tão isso daqui? Ó. Olha ali. Olha como que tão. Deixa eu ver isso aqui. Não dá, né? Eu não enxergo direito. Olha. Tão lindas. É. Olha aqui. Quanta florzinha. Olha isso daqui. Isso daqui também... Eu gosto muito dessas coisinhas aqui. Pra mim isso é riqueza, gente. Olha as brancas. É. Pra mim tudo é muito, muito, muito gostoso. Muito lindas. Olha isso aqui. Um pouquinho de longe, né? Também quero ver... Olha isso aqui. Minha vinca vermelha. Tá vendo minhas vinca vermelhas aí? É lindo, né? Eu sou feliz com elas. Aqui as brancas. Essas brancas.